Oi, eu sou a Márcia, pedagoga do Instituto Olga Coz. Olá, eu sou a Graziella. Oi, eu sou a Cláudia. E eu sou a Patrícia. E eu estou aqui para falar que eu estou com muita saudade de vocês, muita saudade das nossas oficinas. A gente está querendo muito saber o que você está fazendo na sua quarentena e daqui a pouco a gente tem novidades. E vim te dizer que nos próximos dias o Instituto Olga Coz lançará novos desafios. E para você saber um pouco mais sobre esses desafios, acesse o nosso site www.institutoolgacoz.org.br ou nos siga nas nossas redes sociais. Um grande beijo!